Boa tarde a todos, meu nome é Lídia Gouveia, sou médica, psiquiatra moçambicana, fui aluna de doutorado da Unifesp e o meu orientador foi o professor Jair Mari. Vou falar-vos hoje sobre o contágio emocional em adolescentes de Moçambique. Moçambique fica no sul da África, é um país com índice de desenvolvimento humano baixo, dos mais pobres do mundo, uma população de quase 30 milhões, língua oficial é portuguesa, temos 41 línguas nacionais divididas em 6 grupos. O Serviço Nacional de Saúde tem 84 leitos e 5 médicos por 100 mil habitantes. Em relação à saúde mental, temos no total 20 psiquiatras moçambicanos, que representam menos de um psiquiatra por 100 mil habitantes e temos menos de um leito também por 100 mil habitantes. Todos os países à nossa volta são falantes de língua portuguesa e somos banhados pelo Oceano Índico. Fomos colônia portuguesa de 1498 até 1975. A primeira capital foi ao norte, a ilha de Moçambique, e atualmente a capital é Maputo, que é o sul de Moçambique. Temos vários escritores de renome internacional. Aqui destaquei o Craveirinha e o Mia Couto, que já receberam o Prémio Camões. Mostra-vos também o Malangatana, grande pintor moçambicano, e o Chisnano, um grande escultor. Mostra-vos várias mulheres também do nosso panorama cultural, onde destaco a Paulina Chisiana, que foi o último Prémio Camões que nós tivemos. E apresento também uma dança, que é o tufo e a timbila ali ao lado, que são património da humanidade. Bom, eu irei hoje falar-vos sobre o contágio emocional, que é definido como a transmissão de estados emocionais entre pessoas que podem ocorrer dentro de grupos ou em massa, quando muitos indivíduos são afetados pelo mesmo padrão de respostas físicas ou emocionais simultaneamente num determinado local. Há um grande número de ocorrências que já foi identificado pelo mundo, mas disse que nas populações carentes estas ocorrências são mais frequentes, que são naquelas populações que são sujeitas a experiências de perdas precoces, stress ou opressão, ambientes com fortes influências étnicas ou religiosas e baixos níveis socioeconómicos. E sem dúvida que Moçambique faz parte deste tipo de países. Estamos no continente africano, onde até agora relatos muito relacionados com posses e ataques por fantasmas, apesar de estarmos no século XXI, continuam muito fortes nas crenças populares. E sem esquecer que também somos um país que tem passado por vários tipos de guerras ao longo dos anos. Portanto, desde os anos 60 e agora estamos em pleno, estamos em 2022, praticamente nós fomos passando por diferentes tipos de guerras. Bom, locais como escolas onde temos os adolescentes a estudarem, surgem como locais propícios para que haja estes delírios e mitos que podem levar realmente aos adolescentes a terem um comportamento de contágio emocional. Quando surgem estes problemas de contágio emocional, as explicações muitas vezes científicas que nós atribuímos aos fenómenos entram em conflito com aquilo que são as expectativas geradas pelas crenças populares e cria habitualmente um certo clima de desconfiança, incompreensão e até alguma revolta entre as populações e as autoridades de saúde pública e, no nosso caso, não foi uma exceção. Nós tivemos, entre 2006 e 2016, vários casos reportados de contágio emocional e nós fizemos o nosso estudo na escola secundária que sema-vota em que este caso foi em 2010. Não significa que 2016, por aqui, os casos pararam, mas a verdade é que têm sido menos frequentes e conseguimos contê-los num espaço de tempo muito curto, porque temos trabalhado muito de perto com o Ministério da Educação e nas escolas. E aqui está o pátio da escola secundária que sema-vota em 2010, tem esta árvore que era a árvore onde a maior parte das meninas acabava por ter os seus desmaios. Bom, quando isto aconteceu e o Ministério da Educação abordou o Ministério da Saúde pedindo apoio e foram criadas equipas para ir trabalhar na escola secundária que sema-vota, houve várias reações e uma delas foi da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique que se sentiu posta de parte e achou que deveriam ter sido envolvidos na resolução deste, na equipe para a resolução deste problema. Houve também reações da comunidade que acreditavam que era um problema tradicional e, portanto, deveria ser sanado por via da tradição e não da saúde, porque a escola, alegadamente, foi construída num terreno que era um cemitério familiar de duas famílias, que era a família Mavota e a família Magaia, tanto que a escola chama-se escola secundária e aqui se Mavota. Bom, os jornais, os meios de comunicação social, televisões, jornais, mediatizaram bastante este assunto, a tal jeito que, além de termos estes casos de contágio nesta escola, só nós tivemos vários focos, pequenos focos, em várias diferentes escolas da cidade de Maputo, mas também por todo o país. E, claro, que houve reações diferentes de acordo com os responsáveis de cada província, tanto da educação como do governo. Alguns resolveram também fazer as missas tradicionais ou as cerimónias tradicionais e outros não. No caso da escola secundária que se Mavota, a governadora da cidade de Maputo optou por fazer, achar que se deveria fazer, sim, esta cerimónia tradicional. Bom, posto isto e toda a mediatização que houve à volta, nós, enquanto Ministério da Saúde e, neste caso, o Departamento de Saúde Mental, que foi da equipe do Ministério que lá ficou, depois de todos os outros colegas terem feito avaliação nas suas áreas e acharem que realmente o problema tinha a ver com a saúde mental. nós criamos vários debates nas universidades, portanto, em diferentes academias, debates televisivos, na rádio, reuniões com a comunidade, que era para desmistificarmos um pouco a situação e fazermos compreender as pessoas que não tínhamos nada contra a atuação dos praticantes de medicina tradicional e nem sequer nós estávamos antagonizados com eles, que na verdade acreditávamos que tanto nós como eles estávamos preocupados com a saúde destas adolescentes e o que todos queríamos era cuidar delas. E a nossa equipe ficou nesta escola por 30 dias sem ir lá sair, trabalhávamos, praticamente passamos a trabalhar lá e depois continuámos mais três meses a fazer visitas praticamente regulares, as equipes iam se revezando e também atendíamos os outros casos dentro das unidades, nas unidades sanitárias da área de residência destas, destas estudantes. E aqui nós mostramos um encontro que tivemos com os encarregados de educação e a população do bairro para explicarmos e esclarecer as dúvidas sobre as atividades que nós estávamos a desenvolver dentro da escola e para diminuir também qualquer tipo de hostilidade e desconfiança que houvesse. Bom, foi isto que nos levou realmente a pensar que devíamos pegar naquela oportunidade e transformar aquilo que era esperado ser uma intervenção em crise em algo que nos pudesse ajudar nas atuações futuras e, portanto, resolvemos realmente criar condições para fazer um estudo dentro da escola secundária que se mavolta. Bom, e foi daí que depois acabamos por conseguir publicar este artigo, este mês, sobre esta história da escola secundária em Maputo. Bom, foi um estudo transversal, onde definimos o caso como quedas repetidas com movimentos corporais, desordenados, tremores, às vezes incluindo a agressão verbal e ameaça a outras pessoas. No final, depois, acabamos por trabalhar com 150 raparigas, 57 que tinham tido contágio emocional e 57 sem contágio emocional. Os dados sociodemográficos foram por autorrelato. Nos dados clínicos, as participantes relataram história pessoal de contágio emocional ou história familiar, história sexual e de relacionamentos amorosos, uso de álcool, outras drogas e de medicamentos tradicionais. achamos naquela altura, porque sempre que se falou de historia coletiva, de contágio emocional, sempre que ouvimos falar desde a antiguidade foi sempre muito relacionado com a mulher, com emoções e com desejo e achamos que seria uma boa oportunidade para nós tentarmos averiguar esta parte também. É uma pergunta que sempre nos fizeram, porque a história é sexual, mas teve muito a ver com o que nós, pelo menos os membros da equipe, tinham, percebiam daquilo que estava relacionado ou se relacionava com os casos de contágio emocional. Para avaliação de sintomas de ansiedade usamos o inventário de ansiedade de BEC, de 21 itens, e para os traços de personalidade usamos o EPQR de 70 itens. Bom, na associação bivariada entre os dados sociodemográficos e as características psicossociais e o ECB, nós vimos que a história anterior de ter contágio emocional, ter ou não uma relação romântica e ter vida sexual ativa, tinham sim relação com, eram, se tinham relação com ter ou não contágio emocional. Enquanto que o uso do álcool e o consumo de, e a utilização de medicamentos tradicionais não foi relevante, mas também tínhamos uma amostra muito pequena de pessoas que tinham feito uso de qualquer uma dessas substâncias. Em relação à análise bivariada, à associação entre os níveis de ansiedade e os perfis de personalidade, notamos que os altos níveis de ansiedade e principalmente a extroversão, mas todos os outros padrões de perfis de personalidade, também tinham uma relação com o contágio emocional. Posto isto, fizemos uma reversão logística multivariada, onde ajustamos todos os itens que tínhamos encontrado, que estavam relacionados com o contágio emocional, preditores como ter contágio emocional prévio, ter relacionamento amoroso, ter vida sexual, níveis de ansiedade, extroversão, neuroticismo, psicoticismo e sinceridade. E aquilo que concluímos é que realmente ter uma crise emocional, ter crises emocionais prévias, ter um perfil de personalidade extrovertido e ter relação amorosa, continuavam a ser fatores que influenciavam no sentido de ter ou não uma crise emocional. sendo que uma prévia crise emocional e uma personalidade extrovertida funcionavam como fatores que facilitavam a predisposição para ter uma crise de contágio emocional, enquanto que um relacionamento amoroso e uma vida sexual ativa funcionavam como fatores protetores. Bom, com conclusões gerais, não só deste estudo como tal, uma coisa que foi muito importante para nós foi que o portavoz da Ametram reconheceu que o nosso trabalho tinha sido válido, claro que tinha as suas reclamações porque achou que nós não temos o mesmo tipo de resposta que eles têm em relação a nós, porque eles mandam nos doentes e nós não a eles. Foi feita, sim, senhora, a cerimônia tradicional, mas é importante dizer que os desmaios pararam uma semana antes dessa cerimônia ser feita. Bom, e sem dúvida, através do nosso estudo, nós concluímos que o contágio emocional pode se desenvolver ao longo do tempo e está relacionado com desafios relativos ao desenvolvimento da personalidade, à existência de vida sexual e relacionamentos íntimos com pares vivenciados por estas raparigas adolescentes. E também que os desafios do desenvolvimento humano podem ser vivenciados como fenómenos de grupo em determinados contextos e que, sem dúvida, há uma grande influência sociocultural para o desenvolvimento deste tipo de fenómenos. Também que o reforço do trabalho com os praticantes de medicina tradicional e líderes comunitários foi muito bom para a nossa equipe para melhorar a nossa compreensão e também sabermos respeitar as diferentes visões em relação aos fatores socioculturais e sistemas de crenças que podem influenciar na adesão ao tratamento e às nossas intervenções e que também precisamos de fazer mais pesquisas para compreender melhor este fenómeno e podermos atuar de uma forma mais assertiva ao longo do tempo, escolhendo até melhor os instrumentos de avaliação que nós decidirmos aplicar nestes contextos de contágio emocional. Bom, o meu muito obrigada e não poderia deixar de partilhar aqui a foto da diversidade moçambica e de duas personalidades muito conhecidas de todos nós. Kanimambu, Asante, Ushukuru, Tiabonga.